Música Tudo bem? Tudo Nós vamos prosseguir agora com a oitiva do Rodrigo Eu só vou solicitar, embora eu saiba que a equipe que está cuidando da transmissão A gente olha para eles e eles já sabem o que é para fazer E aproveito para parabenizar o trabalho deles Mas que não seja divulgado as imagens que forem reproduzidas Neste depoimento que não sejam publicadas na rede mundial de computadores Tá bom? Então só as imagens que forem reproduzidas aí Porque eu tenho receio A gente de repente deixa todas, eu acho, doutores Sem divulgar, até para evitar que daqui a pouco escape alguma imagem Que não deveria ser publicizada Ou os senhores avisam Como que a gente faz, então? Avisa? Defesa também? Se for divulgada alguma imagem Porque daqui a pouco tem o risco também de Do YouTube derrubar a transmissão É Termos esse cuidado Seu nome completo? Rodrigo Vinkes Qual o seu endereço? Vento Será que está aí dado o microfone dele? Faz por favor, Rodrigo Se aproximando Agora vai Isso Pode repetir o seu nome, por favor? Rodrigo Vinkes Seu endereço? Bento Bento Gonçalves É Seu Rodrigo, o senhor é pai do Rafael Isso? Sim Tá Eu já falei disso para o senhor em outras oportunidades Que o senhor foi ouvido Que o senhor tem o direito ao silêncio Quanto a questões que possam lhe incriminar O senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta Que caso o senhor responda Possa estar confessando um crime Tá? Tá bom Tá, então o senhor fica bem tranquilo Qualquer coisa tem o seu O seu advogado está aqui O senhor pode ser orientado por ele também Tá? Eu vou passar para... Boa tarde, senhor Rodrigo Tudo bem? Boa tarde Seu Rodrigo Bom, eu vi que o senhor está vestindo uma camiseta Eu penso que o senhor, por gentileza, levante e mostre para os jurados O senhor pode sentar, por gentileza Justiça... Como? Eu não entendi Ah, o senhor está meio longe do microfone É, eu acho que vou colocar o microfone um pouco mais próximo dele, né? Não sei se está ligado também Tá ligado, perfeito Seu Rodrigo É... Como que o senhor se sente Por ter perdido seu único filho? Ah, é bastante ruim para mim, né? Porque, como eu disse lá atrás Não tenho pai, não tenho mãe, nada, né? Certo É... Me diz uma coisa Qual era... Como era a sua relação com o Rafael? Ah, nós era... Relação boa Eu pagava pensão para ele direitinho, né? Sim E o senhor visitava, eventualmente, o Rafael? Vinha lá de vez em quando, eu vinha ver, né? É? Qual era a periodicidade que o senhor vinha? Ah, cada dois meses para frente Porque lá o trabalho é... Direto, né? Certo O senhor mora onde? Bento Gonçalves Desde quando que o senhor mora lá? Ah, faz muitos anos já Muitos anos? É Quantos, assim? Mais de dez anos? Mas Que a minha irmã casou, foi para lá E logo eu fui, né? Certo Quando o senhor foi lá para Bento Gonçalves O senhor já estava separado da Alexandra? Não Não? Ela foi junto? Foi Ah, sim E aí vocês viveram lá como um casal? É Sim Morava onde lá? Nós moramos em Montebello Montebello Que é próximo ali, é Bento? Próximo É quanto tempo, assim, mais ou menos Uma cidade da outra? Ah, um ano e pouco, eu acho Não, não, digo, é rápido, assim Para ser deslocado A distância? A distância Ah, pertinho, dava uns cinco quilômetros Cinco quilômetros Montebello, Bento, é pertinho Pertinho, certo E quem é que morava lá com o senhor, além da Alexandra? Lá não morava ninguém O dono da casa morava em Bento Ah, sim Mas o Anderson não morava junto com vocês? Naquela vez, sim Queimou a casa lá também É Você lembra? É E o Rafael morava junto? Morava junto Sim E como é que foi assim? Quando vocês resolveram terminar o relacionamento Por que que terminaram? Ah, muita traição, né? Não deu certo Depois começou aquele problema Queimou a casa lá Como é que foi esse problema aí? Queimou a casa? Nós fomos para Bento Fazer compra E quando voltamos Queimou tudo Foi um acidente, é isso? É Acho que foi os fios Sei lá Ah, os fios Era uma casa velha? Mista Mista? Certo E o senhor fazia o que lá? Qual era a sua profissão? Na agricultura Que tipo de coisa assim na agricultura? Pareira E a dona Alexandra Também trabalhava na agricultura? Na barreira? Ela ficava capiazada Capiazada? É Certo E só deixa eu entender então O senhor disse que terminaram assim por traição Mas quem é que traia quem aí? Como é que funcionava isso? Ela O senhor descobriu a traição dela Depois que o tempo Eu não quis mais Daí, né? Ah, não adianta O senhor chegou a verificar em algum momento assim Que ela seria a garota de programa? Depois que ela veio pra cá, sim Daí eu fiquei lá, né? Que nem agora Doutor, não podia vir Tem o pêssego pra colher Tá no final, né? Daí tem a uva pra tirar Tô aí Tem a colheita É complicado Eu não ganho, né? Porque eu tô diarista lá Não vou mentir Não tô por mês Se quiser puxar, vocês acham Por dia E o senhor, assim É um homem de muitas posses Assim Muitos veículos Muitos celulares O senhor é um homem mais pobre? Não Eu tenho um vectro Acho que ainda tá no meu nome Mas foi pro desmanche Só não foi dado baixo Eu toquei de pagar uma multa lá em Bento Pra Fui comprar uma geladeira Pra minha irmã Não deu Daí fui lá e paguei Até tem que ver Se o que dá pra fazer Tá E Assim Na época lá, né? É Da morte do Rafael O senhor tinha carro? Tinha o Astra, né? Ah, um Astra Uhum E Além do Astra O senhor tinha também Moto Outro tipo de veículo? Tinha uma moto Uma moto E o senhor tinha carteira naquela época? Naquela época não Não Depois o senhor conseguiu a carteira? Depois consegui O que que houve que o senhor não tinha carteira? Ficou suspensa? É Por ponto, né? Multa Ah O senhor levava muita multa? Eu não conhecia muito Passava e Vinha vindo Certo, certo Deixa eu entender, né? Assim, ó Porque O senhor tava lá em Bento Trabalhando, né? E aí Como é que o senhor ficou sabendo Assim que O Rafael tinha Supostamente desaparecido? Sim Mas o senhor me pediu Doutor Lá mais pra trás, né? Quando eu subi Eu tava morando em Bento Eu tava trabalhando Noutro cara Ali Nesse lugar ali Entendeu? Entendi Que daí eu tava na roça Com o cara De manhã Ligaram pra mim Com o telefone dele, né? Telefone de quem? Telefone do Rafael Quem é que ligou pro senhor? Ela ligou Sim É, daí Eu achei que era ele, né? Daí Me ligou Diz O que que deu, Rafael? Daí ela disse Aqui, meu Rafael, nada O Rafael sumiu, né? Bah, daí Então o patrão tava comigo Dacei no lenha Pra ele com a motocera Aí Parei, meu Disserá Daí Ele disse Ah, tu vai ter que ir pra cima, né? Daí fomos pra cima Tomei um banho Fui na cidade Depois dali O conselho me ligou Daí Daí eu vim no sábado, né? Certo, certo É, assim, ó Essa ligação que o senhor recebeu Foi lá na sexta-feira de manhã Foi isso, né? Eu acho que foi Tá E o senhor tava onde exatamente Quando recebeu essa ligação? Tava na roça A roça onde? Qual cidade? De Bento Bento E que horas que o senhor pega na roça? Ah, pega cedo Sete horas Sete e pouco E o senhor dormiu aonde naquela noite? Dormi lá no porão Onde a minha irmã tem alugado Que nós parava Lá em Bento O senhor tem que falar Que tá sendo gravado Lá em Bento Tá, perfeito E Nessa noite, né? Alguém ficou na casa Durante toda a noite Junto com o senhor? Claro que sim Quem é que ficou naquela casa? Tinha meu sobrinho E minha irmã E o dono morava em cima No segundo piso Qual o nome da sua irmã? Rosemar Rosemar E o dono do prédio, o nome? É Gilmar Tá, Gilmar Perfeito E o senhor ficou toda aquela noite, né? De quinta pra sexta Lá na sua residência É, mas ele foi lá A polícia veio lá na casa dele Cedo Ele foi lá na delegacia Quem? O dono da casa Ah, não, perfeito Eu tô perguntando no senhor O senhor ficou naquela noite? Fiquei Daí de manhã Eu peguei a moto E fui lá no cara Cortar a lenha Certo Deixa eu só entender uma situação, tá? No dia anterior, ali na quinta-feira Tá, quinta-feira à tarde O senhor tava onde? Fez o quê? Quando eu subi da ligação, né? Não, antes, no dia anterior, assim O senhor fez o quê? O senhor tava lá em Bento? Onde é que o senhor estava? Estava em Bento É O senhor ficou O senhor Fazia tempo que o senhor tava em Bento? Já fazia dias que o senhor tava em Bento? Mas eu morava lá Certo Entendeu? O senhor consegue se recordar a última vez que o senhor veio em Planalto e falou com o Rafael? A última vez que o senhor visitou o Rafael em Planalto? Foi logo naquela pandemia, né? Que eu trouxe 1.500 pra eles comprar um... Não sei o que eu comprei Esse era um... Caro, acho, pra trabalhar o que que era No início da pandemia? É O senhor lembra o mês que foi? Ah, não lembro Não lembra? Mas foi na pandemia, até porque não foi bem recebido Tinha medo de Covid e coisa e tal Daí só... Não fiquei muito Entreguei ali de manhã Era umas 10 horas o dinheiro Daí fui embora E o senhor entregou pra quem esse dinheiro? Entreguei pra ela Pra Alexandra? Quanto que foi que o senhor entregou? 1.500 Aham O senhor, quando o senhor podia, o senhor ajudava financeiramente? Ajudava Tá A gente localizou aqui umas mensagens de SMS, né? Tem uma mensagem aqui No celular da dona Alexandra Que é 55997-12-1396 A data é 13 de junho de 2019 Ou seja, uns 8 meses antes ali 8, 9 meses antes da morte do Rafael Ela recebeu assim um SMS Uma mensagem do senhor dizendo o seguinte Já que tu vai mandar fazer o óculos do Rafa Manda pra mim um presente de aniversário junto pelo correio Mandei umas fotos no teu AX Acho que de tanto que te ajudei Eu mereço, né? Ela costumava pedir presente pro senhor? Pedia Certo É, eu fiz dois óculos pra ele Pro Rafael? Ele tinha assim Era o problema de visão dele Ele tinha miopia, o senhor sabe Era coisa grave Precisava de óculos É, não enxergava O grau dele era alto Era alto Perfeito Até a professora botava ele bem na frente dos coleguinhas Pra ele poder enxergar Pois é Como é que o senhor sabe disso? O senhor conversava com ele sobre a escola? Mas ele começou a usar óculos lá ainda? Aonde? Lá em Bento Lá em Bento Uhum Perfeito Além disso, tá? O senhor tinha assim algum terreno? Junto com a Alexandra? Não Não? Mas é que o senhor foi depois em Planalto Chegou a pagar um IPTU, né? O que foi isso aí? Não, junto não tive Aquele terreno é muitos anos que eu tinha Certo Mas o senhor se recorda de ter pago um IPTU? Eu paguei o IPTU quando o casal me trouxe pra cá O Rafael já tava desaparecido ali Tava Que eu fui pagar e nem pude vir ali Que eu tava lá dentro do banco Que vieram com os cachorros pra campear Que daí eu paguei e levei o comprovante ali na delegacia Foi na prefeitura que o senhor levou o comprovante? É, pega ali e paga lá no Banrisul, lá em cima no centro Uhum Entendi Então deixa eu entender Naquela semana ali, antes do Rafael, né? Ser dado como desaparecido O senhor chegou a vir em algum momento pra Planalto naquela semana? Não, eu só vim no sábado Porque o casal me trouxe, né? Porque eu não tinha como vir Certo Na noite, né? Que o Rafael morreu De quinta pra sexta O senhor já disse que tava em casa, né? O senhor chegou a ter algum pressentimento? Eu tive Ela até falei pra minha irmã Eu senti tipo um Um estouro de uns tiros, né? Assim, daí contei pra ela E fui trabalhar no dia seguinte Porque ele mal, assim, ruim, né? Aí de manhã lá ligaram Daí até tocava o telefone O meu patrão disse, atende, eu não gosto, né? Tô trabalhando lá, mexendo o telefone Aí ele disse, atende, quer ver o que é? Aí eu desliguei a motocera, atendi Era ela ligando Uhum É, o senhor chegou a referir assim A gente viu no depoimento Era a sua irmã Que o senhor sentiu um aperto no coração É E o senhor comentou com a sua irmã isso? Comentei Daí não trabalhei mais o dia inteiro Uhum Fui pra casa De umas horas lá Bom, aí o senhor foi, né? Lá pra Roça, né? Tá De manhã eu fui na Roça Daí foi pra casa Essa ligação Essa ligação que o senhor recebeu, né? Foi do telefone do Rafael? Foi E o senhor achou que era o Rafael que estava lhe ligando? Achei que era ele Certo É porque o Anderson referiu que foi ele que lhe ligou? Não, foi ela Ela? Tenho certeza Daí ele disse, oi, neném, o que que era, né? Que sempre ele me ligava Aí ele disse, oi, o que? É o É eu O Rafael sumiu, né? Daí ele disse, mas sumiu como? Você tá lá contigo Uhum Até o patrão ficou meio desconfiado Mas como assim? Isso aí tá errado Uhum Aí eu disse pra ele, é Vou ter que subir pra cima Ele disse, pega o careto lá e subiu, então Uhum Certo O senhor também referiu lá no início, também Na fase policial Que achou que era o Delair que tinha lhe ligado Essa ligação tava boa? O senhor conseguiu ouvir bem direito ou não as coisas? É, eu consegui entender que era ela Mas depois caiu Caiu? Certo Uhum E depois, né, que o senhor recebeu essa notícia, assim Do Que o Rafael tinha O pessoal te perguntou, então eles não estavam com o senhor, né? O senhor imediatamente voltou lá? O senhor ficou na roça? O que que isso aconteceu? Não, eu fui pra casa, subindo pra cima Certo Uhum Tomei banho, daí eu fui lá Até uma igreja, sala de mundial lá, não sou muito, né? Daí fui lá, fiz Passou a fazer umas orações, mas Aí o conselho me ligou, daí eu disse Eu vou ir pra lá sábado, então Daí o Como é que o nome dele ainda? O Rodrigo Eu tô cá e a A Mária me trouxeram com o cadete pra cá Por que que o senhor não veio dirigindo? Por quê? Tinha 5 mil de multa Não tinha carteira Certo O Rodrigo, esse Rodrigo Dias Esse é o amigo, né? Sim O senhor pediu pra ele Ele levar Eu paguei 250 Pra ele me trazer, né? Daí ele voltou no mesmo dia Certo Não, no mesmo dia não No outro dia E quando que o senhor veio pra Planalto daí? Não, vi só naquele sábado lá No sábado É porque assim, ó O crime foi de quinta pra sexta, né? Sim Tá, e aí o senhor recebeu essa ligação na sexta de manhã É, eu esperei até sexta O conselho me ligou A tu vai ter que vir pra cá Daí eles me largaram ali na frente Não Primeiro fomos ali no conselho Depois ali Depois disse lá embaixo Tá, e durante esse dia da sexta-feira O pessoal começou a procurar o Rafael? Eu acho que quem tava aqui Eu acho que sim, né? Certo E o senhor recebeu ligações, assim, mensagens? É, me ligava Mas quem me ligou pra mim e vinha Foi o conselho Certo Mas eu ia vir igual O senhor já tava E aí, essa noite, né? De sexta pra sábado O senhor dormiu aonde daí? Lá, onde é que eu paro? Mesmo lugar? Lá em Bento? Lá em Bento E junto com a sua irmã? Sim ou não? Sim, mas se o senhor quer o número lá Não, não, não Eu só... É porque os jurados, eles precisam entender, né? Sim Direitinho Bom, e aí o senhor Que horas que o senhor veio no sábado pra Planalto daí? Saímos de lá de manhã De manhã Uhum Ixi, depois chegaram aqui em Planalto que horas? Perto de meio-dia já E o senhor sabe mais ou menos quantas horas leva de carro, assim, de Bento Gonçalves até Planalto? Umas cinco horas, acho Cinco horas e meia Cinco, cinco horas e meia E quem é que veio nesse carro com o senhor? Veio só o casal O Rodrigo Dias, que é o seu trocaio, e quem mais? Gurizinho da Mara, um piazinho Que é filho do Miro, que mora aqui embaixo Mas a esposa do Rodrigo veio junto? Veio Perfeito E aí o senhor chegou aqui em Planalto, né? O senhor disse meio-dia E aí o senhor foi aonde daí? Fui ali conversar com as mulheres do conselho Certo, e elas lhe disseram o que ali naquele momento? Ah, conversemos ali, daí ela, eu disse que queria falar com o delegado, ele veio ali, daí nós fomos lá conversar Foram conversar com a delegacia? Uhum O senhor prestou um depoimento lá? Sim, daí depois disse lá embaixo, daí Aonde? Lá na casa Na casa da Alexandra? O senhor chegou a conversar com a Alexandra nesse momento? Conversemos um pouco, e daí depois fomos lá na padaria comer, que nós não tinha almoçado Comeram na padaria, perfeito E aí o senhor ficou daí, os próximos dias? Fiquei aqueles dez dias aí, né? Aí o delegado disse pra mim que não seria bom ir pra lá, né? Voltar pra Bento, não? Não, fica aí, daí fiquei aí E o senhor ficou aonde, hospedado aonde? Fiquei lá na Promoran, um amigo meu lá E o senhor assim participou das buscas ao seu filho? Nós fomos junto com o Pia que trabalha no mercado, ele fomos lá embaixo na... Na colônia por tudo E depois fomos em mais uns lugares ali Certo O senhor chegou a ver se a Alexandra saía na rua, assim, pra procurar o filho? Não, não saía Até aquele dia que eu vinha ali, ela ficou No sábado, tava na grama ali, né? Sentada Depois ela foi pra beira da porta, daí ficou na porta Entendeu? Daí nós conversemos um pouco, né? E saímos Quantas vezes o senhor foi ali conversar com a Alexandra, que o senhor conversou com ela pessoalmente, assim, o senhor se recorda? Duas só Duas? Uhum A primeira vez foi nesse primeiro dia, é isso? Sim, no sábado E teve outra vez que o senhor conversou com ela? Depois desse mais outro dia só O senhor lembra que dia? Foi um dia de semana daí E o senhor conversou o que com ela? Eu fui ali pra saber, pedi do nenê, se ela não tinha nada pra me responder Ela disse que não, daí até ela disse se eu tinha que voltar pra lá Pro trabalho eu podia ir Eu disse, mas não posso ir, né? O filho é mais importante Ela lhe sugeriu que o senhor voltasse pra Bento Gonçalves? Certo O senhor nesse período, assim, andava armado? Não Não? O senhor entregou, assim, o seu celular pra polícia? Sim Uhum Certo E assim, e no seu celular, assim, esse seu celular, ele, o senhor comprou ele novo na loja? Não, comprei usado já Usado? De quem, assim? Comprei lá em Bento Em Bento? Uhum E já tinha coisa nesse celular, assim? Já tinha WhatsApp nele, né? Porque novo é muito caro Sim Lá, sabe como é que é? Sim Tem esse desapego, né? Sim Não sei se o senhor entende, aí ali tem bastante coisa barata pra comprar Sim O senhor teve que apagar alguma coisa do celular? Não O senhor comprou ele ou ele já vem tudo apagado? Não, tinha algumas coisas nele Tinha? Tinha Certo Me diz uma coisa É... O senhor, assim, costumava tirar foto com arma de fogo? Tinha isso dentro do seu celular, assim? Não, nós tinha... Tinha um grupo do WhatsApp, né? Sabe esses grupos aí? Ah Aí, lá, fazem de tudo, né? Rola tudo O que? Assim, pornografia, essas coisas? É, tem de tudo Bota foto com arma de brinquedo e coisa e tal Certo O senhor costumava apagar, assim, conteúdos do seu celular por memória, etc? Quando ficava muito carregada, apagava Certo É... E o senhor, naquela semana, naqueles dez dias, né? Chegou a conversar com a Alexandra, assim, por WhatsApp, perguntando pelo Rafael Ou ela lhe mandando mensagem, o senhor se recorda? Não recordo, mas foi falado uma vez só Duas, acho Eu vou mostrar aqui umas conversas, tá? Extraídas do celular Pode mostrar pra nós ali na tela Projeção ali Isso Olha lá, exatamente isso Tá? Vai baixando ali pra segunda tela, que essas aí não são Tá? Ali, ó Se conseguir aumentar, né? Pra gente poder ver, Renato Isso Tá Ali consta, assim, ó A Alexandra, ali em cima, né? Lhe mandando uma mensagem de bom dia, tá? E ali embaixo tem a data, né, Renato? Aponta pra nós ali, ó 21 de 5 de 2020, tá? Isso aqui, pelos meus cálculos, isso aqui é uma semana depois, né? Na quinta-feira Quer dizer, o Rafael foi morto de quinta pra sexta E na outra quinta, né? Tem essa mensagem do WhatsApp aí que a Alexandra mandou pro senhor, né? Que ela diz boa tarde O senhor consegue se recordar, assim, se ela mandou mensagem pro senhor? Vamos pra próxima ali A resposta do Rodrigo, ali em azul Isso O senhor colocou quem é Também no dia 21 de 5 É porque, às vezes, o doutor me ligava, tirava a foto do ato Certo Aí tu não enxerga Tá, vamos baixar ali Aí A Alexandra pergunta alguma notícia pro senhor Aí vamos ver o senhor respondendo ali Vai baixando Tudo isso uma semana depois do desaparecimento, né? Sobre o Rafa Ela lê pergunta Vai baixando E ela diz Mãe do Rafa Vai baixando E aí depois o senhor pergunta Como que eu vou saber do Rafa? É vocês que tem que saber Isso uma semana depois Vai baixando E aí a Alexandra diz Se eu soubesse algo eu não estaria nessa agonia Sim Vai baixando Só vou concluir aqui Não pedir Se tu sabe do Rafa Pedir se tu tem notícia Isso A Alexandra ali no dia 21 Na quinta Na quinta, na quinta posterior, né? Na sequência Tu não está procurando assim como nós Aí depende Tu pode saber de algo, né? Ela querendo saber do senhor Ou se alguém te falou algo Se viu o Rafa ou não Né? Aí o senhor manda um áudio Depois ela diz Estou Também estou sem chão Vai baixando Eu mais do que ninguém quero saber do que aconteceu Se souber de alguma coisa me avisa Se quiser vir para conversar Mas é para conversar Para tentar achar um motivo Ou algo Que leve a tudo isso ter acontecido Não tem cabeça para discutir Aqui em casa está um vazio Então se quiser conversar Está aqui Não adianta a gente ficar nessa Eu acho Ou ficar jogando Um nas costas do outro Nada disso que está acontecendo Temos que ter foco E pensar unicamente no Rafael neste momento Ela está conversando Mandando mensagens para o senhor normal Assim Sim, eu entendo Mas como é que o senhor mora sempre lá em Bento Está certo? Sim É ela que tinha que saber O senhor entende? Sim Sim O senhor estava lá em Bento Ela tinha que saber do Rafael É isso? Claro No dia que eu estou lá Eu também fui lá na polícia Está acontecendo assim Assim Eles vieram lá Levaram minha irmã Levaram o cara também lá O cara lá da Roça também Tudo Tem que ser o certo Certo Perfeito Naquele final de semana ali Em que Antes do corpo Se encontrar De ela apontar o local do corpo O senhor foi conversar com a Alexandra lá ou não? Não foi Eu estava lá na Promorar Quando de noite foi Um Um cara de alto lá me avisando Aí nós viemos ali com o meu amigo de Fuca Avisar o que? Que tinha achado o Rafa Tá, mas naqueles dias ali Daquele final de semana Acharam o Rafa numa segunda-feira Naquele sábado e domingo anterior ali O senhor foi lá conversar com a Alexandra? Não, doutor Só conversei aquele sábado Que chegamos E mais um dia Depois Não mais Certo E Como é que o senhor recebeu essa notícia assim Que tinham achado o corpo do Rafael? Foi um cara lá Bem desesperado Dizendo que ela tinha Achado Confessado Daí nós pegamos e viemos Que ela tinha confessado É, daí chegamos ali Estava toda aquela multidão de gente Uhum O senhor chegou a ver lá O corpo do seu filho morto? É, bem próximo Não deixaram chegar Certo Uhum E naqueles dias ali, né Que estavam procurando ali O senhor chegou a sentir algum cheiro ali De De cadáver ali perto da Não Não? Não sentia nada? Não, porque eu vim só do Aquele dia que eu vim ali Conversei um pouco e saí, né Certo Mas eu não Não vi nada Doutor pra cima Ali na grama até O Delaire me chamou pra Discutir sobre terreno Daí eu disse pra ele Não, homem Agora a gente tá tratando de uma coisa Não tem nada a ver com terreno Esquece terreno Diz pra ele Entendeu? O Delaire veio falar com o senhor É, me chamou meio pra cima Na grama ali, né No canto Mas não tinha nada Naquele dia ali De caixa Não vi nada, né Daí ele pediu Ah, tu tem um terreno Coitado de goma Não tô atrás de terreno Não tenho cabeça pra terreno Deixa pra lá isso aí Terreno não vai fugir Certo Não sei o que ele queria com isso, né Se quer terreno Vai se comprar Trabalhar Que nem eu Tá, e assim, ó E vamos lá Quando Foi revelado ali, né Sim O local do corpo, né E a Alexandra havia confessado Na delegacia O senhor ficou com raiva dela? Ah, todo o pai ia ficar, né Imagina Por que que não deu pra mim, né Sempre eu digo O senhor criaria o menino? Imagina Lá tem condições, né Sim A minha irmã tem uma bebezinha Até nem era de contar Tem dois anos Sim Tá, pra fazer o tal de DNA Que o cara ficou com ela Escapou Mas nós criamos Tem dois anos Já tá grande Entende tudo Então Certo Não vai morrer de fome, né Claro E onde come três Come quatro Tá, certo Contudo É que é Cara Se tá de fralda E leite Ela Tem que comprar Não adianta Qual é o seu grau De escolaridade? Quinta Quinta série Não estudou mais É, mas aquela vez O pai tirou nós Da escola Pra botar na roça Lavrar, né Com os boi Daí Ficou pra trás E não foi mais Certo E a sua relação Assim com a Alexandra Bom, obviamente Que não deu certo A relação Por isso que vocês Se separaram, né Mas assim Teve algum episódio Alguma vez Ela registrou Alguma ocorrência Na polícia Por Maria da Penha Contra o senhor Alguma coisa nesse sentido? Alguma vez Teve assim Alguma medida Protetiva Pro senhor Não se aproximar Da Alexandra? Nunca teve, doutor Porque eu nunca Incomodei ela Entendeu? Eu sempre morei pra lá Até Porque Não adianta Querer dizer que não Tinha vários namorados Nunca proibir Se fosse o caso Do meu Que ele tava atrapalhando É só dizer Olha, tu não quer levar O meu nenê lá contigo Que eu queria Levar ele pra sear Nunca me deu Entendeu? Eu levava Ó, tem uns amigos Meus lá perto de casa Eles pegam o pai O pai pega a criança No sábado Devolve na segunda E assim vai Você troca, né? O senhor aceitava Assim a relação dela Sim, não quer dizer Porque não deu certo Não precisa brigar Ó, tu vem aqui Tu busca Tá arrumadinho Tá ali a sacola Leva, vai É Deixa eu lhe perguntar Uma coisa Seu Rodrigo O senhor Tinha Quantos aparelhos De celular Lá naquela época? Tinha um pequenininho Doutor Que eu levava na roça Bem pequenininho Assim Tirava o chip, né? Que tinha Pulando Daí levava na roça Pra não estragar aquele outro Que era um pouquinho melhor Sim Esse pequenininho O senhor mexia na internet? Não Só pra ligar Aqueles de botão mesmo É, quadradinho Quadradinho E esse maior ali O melhor Era o que o senhor Entrava em um WhatsApp? É Esse que eu tinha Comprei dos Pia Lá na vila Certo E aí quando o senhor Voltava assim pra casa Ali pro galpão Que o senhor diz que mora ali Que morava, né? Com a sua irmã Mora ainda com ela? É, no bairro São Roque Isso Lá em Bento, né? É Isso O senhor ficava Mexendo no celular Assim É, mexia um pouco Mexia Certo É Alexandre alguma vez Disse pro senhor Assim, ó Ah, o Rafael Tá Tá me desobedecendo Assim, ele tá jogando Muito no celular Coisas nesse sentido O senhor se recorda disso? Não me recordo Se o senhor Se ele falasse Claro que ia Ajudar, né? Dizer pra ela tirar Ele jogava Free Fire Eu acho que, né? Naquela época Bastante Certo E tinha vezes assim Que o senhor ligava Pro Rafael Telefonava pra ele E ele tava jogando E ela dizia Que ele tava jogando Coisas nesse sentido? Tinha Tinha Comigo pra lá, né? Que tava muito complicado Ali Entendeu? Até um dia eu vim Doutor Claro que eu não ia Ficar ali Eu trouxe um monte De coisa lá Da sera Com vectra Que eu tinha Tava tudo certo Salame Queijo Rapadura Um monte de coisa Doutorado Champanha Que era o meu aniversário Daí Deu um Um riscafaca ali Não deu pra mim ficar Tinha até o vizinho do lado Daí descarreguei Toda aquela Baguiada lá E peguei o carro E saí Daí pôs em um amigo meu Ali No bairro Lidre E até o Rafael Disse pra mim Disse Onde é que tu tá Pra ir volar de bicicleta Disse Não adianta Agora já tá noite Tu vai sair em volta E no outro dia Fui embora Certo Qual é o dia Do seu aniversário? 25 de dezembro 25 de dezembro Certo Depois, né? Lógico que a Alexandra Foi Presa O senhor chegou A ir ali no velório Do Rafael? Claro que sim, né? E E assim Os familiares ali Da Alexandra Estavam? Dona Isarildi? Não Não? Por que que eles não estavam? Não sabem Certo O senhor chegou a ser Assim Ouvido pela polícia Na delegacia Algumas vezes? Tomava o seu depoimento Na delegacia? Depois daquele dia, não É Certo Deixa eu verificar aqui Quatro Deixou Tá É que tem um depoimento Do senhor Aqui na delegacia, né? Quatro de junho Folha 349 O senhor não se recorda De ter ido na delegacia? Não me recordo Só se o Aquele mais velho lá Me chamou alguma vez Como é que é o nome dele? Ele é delpestre, acho, né? Claro É Claro Não sabe se foi nesse momento Assim que o senhor entregou o celular? Eu acho que foi na vez Que entregamos o celular, né, doutor? O senhor estava com o doutor Do moneta Tipo a cara Que é muita coisa O que você não recordar Não tem problema Sim, porque Você que não recorda Só não pode Perguntar Para o doutor Daniel Tá bom? Ah, mas não Deixa para trás Eu entreguei o telefone Foi ou não foi, né? Aí vocês vão ver ali O que é, né? Eu só afirmo Não, tranquilo Só para lhe explicar, Rodrigo Que assim, ó Quando os doutores Fizeram alguma pergunta ao senhor E o senhor não souber responder Não tem problema nenhum O senhor dizer que não sabe Que o senhor não recorda Se é nesse dia Não tem problema Até porque A nossa memória Não é uma máquina fotográfica A gente não consegue guardar tudo E só porque o senhor Não pode solicitar Para o doutor Daniel Para ele Lhe auxiliar Para ele Lhe ajudar a responder É só isso que eu quero Que o senhor entenda Tá bom? Obrigado Rodrigo, me diz uma coisa Tá? O senhor deve ter tomado conhecimento, né? Que a Alexandra Na fase Policial Ela confessou o crime Sim, eu sou Tive sabendo Mas depois Quando ela foi prestar O depoimento em juízo Ela disse que foi o senhor Que cometeu o crime Naquela noite Tá? Como que foi? Eu só estava lá Sim É O que o senhor acha Que ela mudou a versão? Olha O que eu posso responder Mudou para Se livrar, né? O que eu posso falar? Certo Tá O senhor chegou a tomar conhecimento Assim dos detalhes Que ela disse Que o senhor estava junto Com uma outra pessoa Chegar de carro Que o senhor estrangulou O Rafael O senhor chegou a tomar conhecimento Do teor das coisas Que ela disse? Mas não me recordo Certo Mas eu sei que eu estava lá Não tenho o que dizer Certo Quem é que andava junto Com o senhor ali Nas buscas ali Ao Rafael Quando ele Aparentemente Estava desaparecido Eu não me lembro Eu não me lembro Assim encontrar o Rafael Assim encontrar o Rafael Naquela semana Sim, eu vi Tinha um pessoal lá Da São Miguel Também São Miguel Certo E o senhor chegou a ver Assim Se a Alexandra Estava Desesperada Aflita Pelo desaparecimento Do filho Ou se ela se mantinha Fria Não, ela estava sempre em casa Sempre em casa Mas eu pergunto assim Sobre o estado de ânimo Dela Assim Desesperada Ou sempre Controlada Fria Não, eu cheguei lá Estava sempre frio Normal Conversando Conversando Por isso que eu achei estranho Como assim Está louco O senhor estranhou Já estava ali Certo Eu estou satisfeito Boa tarde, Rodrigo Boa tarde Tudo bem Rodrigo No celular da Alexandra Foram encontradas Umas mensagens Que ela teria te mandado No ano de 2019 Tá Pedindo para te arrumar Uma casa Para ela Em Bento Dizendo que ela queria Se mudar em Bento Tu te lembra disso? Lembro Lembra? Tu chegou a procurar Alguma casa Alguma coisa assim? Não? Não, eu quando não quero mais Não adianta Pode me Tu não tinha interesse Em reatar o relacionamento Com ela? Não Nesses mesmos SMS Nessas mensagens Ela te dizia Que tu só poderia ver O Rafael Se tu pagasse Depositasse o dinheiro Da pensão Tu te lembra disso? Não, eu sempre paguei Mas tu lembra Que ela te mandava Esse tipo de mensagem? Nunca eu ia deixar A doutora de pagar Nem precisava fazer papel Porque eu não sou assim De estar Ah, vão ter que ir lá no fórum E outro Negócio de briga também Eu não tenho De botar os outros em briga Tem gente de briga Ah, já corre na delegacia Faz esse canto Não Eu disse Tu pode ir para lá Tu tem a conta No Banco do Brasil Não, desculpa No Banco do Brasil Eu vou te mandar E eu tiro um plinth E mando para o nenê E para ti Até eu vou contar Uma coisa para vocês Que não sei se vocês sabem Eu trabalhava em Nova Padra Cuidei um aparelho lá O cara me deu um dinheirinho 250 reais Mandei para ela E me deu um dinheiro Para mim na rodoviária Buscar eles Eu esperei Até isso Me aprontou Que eu dou o número Do Lourenço Tonelo Para você ligar Fiquei Doutora esperando Esperando de noite Lá às 11 horas Não veio ninguém E eu cheguei em casa O cara me Só zoava de mim Cadê a mulher? Cadê a mulher? Eu disse Não, Maléia Trazer o filho para mim O senhor mandou dinheiro Para levar o Rafael Ele ver E ela não foi isso? Não foi Sequer o número do cara Eu dou E ele vai ligar para vocês O cara O gringo lá tem Café no chaleiro Daí eu disse Eu queria Até tinha comprado Uma mochila para ele Eu queria mandar um dinheiro Tonelo para eles virem Quanto que é mandemo? Sabe o que eles mandam? Então o senhor não tinha Pensão fixada Pelo juiz Mas o senhor mandava Dinheiro todo mês? Sempre mandava É isso? Sim O senhor sempre trabalhou Assim na roça? Sempre na roça Eu trabalhei dois anos Com o caminhão Com a samba E trabalhei Com o caminhão Do rock e ganze Aqui também Desde que idade Que o senhor trabalha? Desde os meus 17 anos Como é que ficou a sua vida Depois que o senhor Perdeu o seu único filho? Ficou ruim para mim O senhor tinha planos Com ele para o futuro? Eu tenho um irmão Lá para cima O senhor é meio Fora da bola Coitado Está lá trabalhando Claro que não deve falar Com o tio Emílio Só usa ele É bem fora E daí a minha irmã Eu morei o marido dela Com 40 anos da cachaça Daí ela tem dois filhos Tem um Que é fora da casinha Meio tem problema Foi a Porto Alegre Umas vezes Daí perdeu a pensão Doutora Porque ela assinou a carteira O que tem a ver Uma coisa com a outra Quando é água É água É leite É leite Daí ela perdeu Agora Ela foi no CRAS Para tentar conseguir Foi no CRAS Sabe o que? Deu um erro Porque disseram Que ela tem a carteira assinada Lá fizeram Daí agora Tem que esperar mais 30 dias Tá E ele precisa Ele não sabe fazer nada Está bem Eu estou satisfeita Obrigada Boa tarde Rodrigo Boa tarde Meu nome é Marcelo Outra vez eu me apresentei Para o senhor Promotor de justiça Também colegas aqui Tá Da doutora Michelle E do doutor Diogo Eu vou lhe fazer Uma pergunta só Todos esses anos Eu talvez não tenha presenciado Uma pessoa tão simples Vim falar Na justiça Como o senhor é Se o senhor conseguir Falar A respeito Da sua criação Até chegar A trabalhar Como é que foi A sua vida O senhor nasceu Onde Trabalhou onde Estudou onde Nome do seu pai Da sua mãe Eu nasci Em Iraí E estudei Como é que Não sei se o senhor vai entender Na linha Peixeiro Rodeio bonito E depois de lá O irmão do meu pai Negociou Porque estavam lá Vinha morar na Alvorada Aqui Perto do Planalto E daí estudava No Bom Pastor Aqui em cima Nome do seu pai Da sua mãe O senhor É A mãe é Eda Santin O pai é Henrique Pedro Vinques Ele que botou Ele que botou Direto Assim Tirou da escola Para o senhor Trabalhar Mas daí foi já Aqui Lá não Aqui Na Alvorada Aí Tirou nós Quantos irmãos Quantos irmãos O senhor Teve Três Agora uma pergunta Mais precisamente Ali sobre Logo depois ali Do desaparecimento A primeira notícia Foi de que o Rafael Teria desaparecido Veio para cá E tal Nesse período Ainda que se considerava Que se achava Que o Rafael Estava desaparecido A Alexandra Chegou a pedir Algum dinheiro Algum terreno Algum favor Para o senhor Assim Em termos de dinheiro Para mim não Até eu fui Numa Benzedeira Lá em Alpés O taxista O Elois Levou nós lá Por abuso Só dei lá Cinquenta filas Para ver Não adianta nada Entendeu Isso aí não vai Nesse negócio Tem gente que Vê esse negócio Na esquina Pipoca Champanha Bebida Não vai atrás disso aí Que isso aí É pura ilusão Assim ó Tipo uma mulher Foi embora Ah vou ir lá Na cigana Que cigana Entra de volta Não vai Que ela só vai Te pegar o dinheiro E o problema Vai voltar mais Para ti Mais carregada É que nem O cara Deixou da mulher Ah vai lá na bodega Enche a cabeça Vai vir problemas Mais ainda amanhã cedo Ele está sem a mulher Está sem o dinheiro Está cansado Com dor de cabeça Mas vai a onda Dei consigo Para vários amigos meus Sensacional Eu vou passar a palavra Agora para o seu advogado Boa tarde Rodrigo eu sei que tu Enfim Tu sente muito isso Quando tu ficasse velho Tu almejava Tu sonhava Que tu só tem um único filho Não tem pai Não tem mãe Tu almejava que o Rafael Te cuidasse Invertesse É eu acho que sim Porque ele queria ir Para lá comigo Até eu dei uma moto Sempre falei Não sei se alguém sabe O Puguri Uma YBR 2004 Partida elétrica E aí não teve como Trazer na mudança De lá para cá O que aconteceu Eu vendi Essa moto para ela Estava no nome dela Dei o dinheiro para ela Ela assinou o recibo Comunicação de venda Para o cara lá Senão ele não ia ficar E daí o nenê Quando vinha ali um dia Na área da sombra Ele disse Ah pai tu deu Para o Andy Uma moto E eu nada Eu disse Para ele Eu vou dar essa ali Para ti Quando tu ficar mais grande Que daí Tu aprende Agora tu é pequeno E ele ficou faceiro Subia em cima E descia Falou no Andy É o Anderson É Eu chamava de Andy Exato Ele tinha 3 aninhos Quando ficou junto Até me chamou Muita atenção Rodrigo Porque ele deu Um depoimento E antes de saber Dessa invenção Que teria sido Que matou o irmão dele Ele deu um depoimento Que tu era como pai dele Mas claro que sim Nunca surei ele Juro por Deus A tua relação Com o Anderson Até a mãe dele Inventar essa história Que tu seria o responsável Que tu não foi Era boa Sim Eu fui ali embora Eu falava com ele Aquele dia que fui lá Rodrigo Tinha umas pessoas A mãe dele Estava na Na grema Voltando a reportagem A mãe dele foi Para Para a porta E daí tinha A tia dela Tia da Alexandra E ele também Estava tomando chimarão Pelo que me consta Tu trabalha De só o assol Para sustentar Sustentar Teus dois sobrinhos E ajudar tua irmã É isso? Correto? Sim Rodrigo Eu sei que tu é uma pessoa Uma pessoa simples Mas uma pessoa muito boa Quando Tu soube que teu filho Efetivamente estava morto Te desesperou É, ficou muito ruim Para mim Até hoje fica ruim Eu vou te passar um áudio Rodrigo Eu quero que tu me explique Tá? Renato, por favor Tu queria falar com uma pessoa Enfim Talvez um presidiário O que tu queria Tu queria entender O que estava acontecendo Uma pessoa que não conhecia Muita gente do meio jurídico Ah, tinha um tal de David De lado Que falava comigo Na rede social E ele disse que entendia Sobre essas coisas De que humildade Mas só que depois Não sei se ele saiu Da cadeia Porque não falou mais comigo Tu queria Falar com alguém Que fosse desse meio Para entender o que aconteceu Para me informar Se alguma coisa, né? Tu jamais queria agredir alguém Não, eu não Agredir por quê? Eu vou te passar Mais três áudios Eu quero que tu me explique Tá Renato, por favor Então, viu Que nem eu estava comentando aqui Tu viu Que em vez de deixarem A presa em Iraí Que faz parte Lá de Planalto Que lá em Iraí Tem as presas Que iam tirar o couro dela Fizeram o quê? Rodrigo Levaram ela lá No mesmo presídio Ou lhe está Aquela assassina Do menino Bernardo E daí Sabe o que acontece? Uma vadia Defende a outra lá É isso que acontece Ali é suja Devia ter deixado ela ali Em Iraí Para pegarem o couro dela Mais um Ela não pode ser Por isso aí, né Se a lei não fizer Ela vai achar quem faz Imagina Se não Para todo mundo Morrer de ódio dela, né Derradeiro Rodrigo, tu falou isso Matar ela Tu nunca pensou Em matar Alexandra Mas tu Logicamente Um pai Que perde um filho Tu estava indignado Estava com raiva Na hora da raiva Tu sabe como é Tu nunca Tentou nada Contra ela Logicamente Nunca Porque não tinha nada Estava tudo certo, né Estava presa Estava esperando justiça Perfeito Rodrigo Gostaria de falar Mais alguma coisa Aos jurados Da tua vida Da tua criação Depende do que Você quer saber Perfeito, né Rodrigo Eu te agradeço muito Tu sabe que tem um amigo Aqui Muito obrigado Excelência Eu tenho só uma questão De ordem Se a senhora me permitir A questão de ordem É a seguinte No dia 22 de novembro De 2021 Foi publicada A lei 14.245 Que é a lei Mariana Ferrer Essa lei Ela prevê o seguinte No artigo 400A Na audiência De instrução E julgamento Em especial Nas que apurem Crimes contra a dignidade sexual Todas as partes E demais sujeitos Processuais presentes No ato Deverão zelar Pela integridade física E psicológica Da vítima Sob pena de responsabilização Civil, penal e administrativa Cabendo ao juiz Garantir o cumprimento Do disposto Neste artigo Vedadas Inciso 2 A utilização De linguagem De informações Ou de material Que ofenda A dignidade de vítimas E de testemunhas Pelo que Todos nós sabemos Essa lei Ela veio justamente Para impedir Que haja Intimidação Agressão Ou qualquer Depreciação A vítimas E a testemunhas Que é o caso Do senhor Rodrigo O ministério público Desde o início Dessa solenidade Tem se portado De forma Pacífica Respeitosa Com todas as testemunhas E a solicitação É Antes de Vossa excelência Passar a palavra Para a defesa Que A defesa Seja advertida Da proibição De violação Dessa lei E o ministério público Já Antecipa Que Justamente Em razão Da possibilidade De responsabilização Penal e civil Dos membros do ministério público Que se omitam O ministério público Vai intervir Em todo e qualquer Momento Em que Houver Ofensa Agressão Ou uma pergunta Violadora A testemunha Que está prestando Depoimento Nós sabemos Que são seis Advogados Que estão atuando E caso Um deles Não tenha condições De realizar a pergunta O ministério público Requer que essa pergunta Seja formulada De maneira Em um vão ser Céu Os institutos da defesa Mas que ela seja Formulada Por um dos outros Advogados Que tem se portado Nessa solenidade Da forma Mais Pacífica Possível Então esse é o requerimento Do ministério público E já de antemão Na qualidade fiscal Da lei Informa Que irá intervir Em todo e qualquer Ato atentatório A dignidade Da vítima E da testemunha Que está prestando Depoimento Sem mais Doutores Eu acho Ontem ainda Eu alertei a todos Da existência Desta lei E é o que eu venho Fazendo Reiteradamente Desde o início Dessa sessão De julgamento Eu venho reiteradamente Falando que Da necessidade De mantermos A educação O respeito O tratamento Respeitoso Evitarmos Hostilidade Humilhação E justamente Por isso Eu alertei Tanto O Anderson No momento anterior Sobre ele Não ser obrigado A responder Nenhuma das perguntas Suspendir Interrompi A transmissão Em determinado Momento Tá É Exatamente Com essa Preocupação Assim Perguntas Então Assim Tanto é Eu entendo Que tanto é Verdado A humilhação O desrespeito Direto Quanto o deboche Então assim Eu acho que a gente Tem que ter muito cuidado Com a forma Que trata as pessoas Como eu falei antes Dignidade É inerente O ser humano Então pouco importa A posição Que nós estamos Ocupando Todos Todos aqui Merecem Respeito E Esse juízo Vai assegurar Que sejam respeitados Os direitos De todos Aqui Sem tolher Evidentemente Há o direito Da acusação E da defesa De produzir as provas Mas eu peço Assim Perguntas Ok Mas eu acho Que existe Existem meios E meios A gente fazer A mesma pergunta E o Rodrigo Já está bem ciente Não é a primeira vez Que ele depõe Em juízo De que Ele não é obrigado Ele tem o direito Ao silêncio Ele não é obrigado A responder Em uma das perguntas Que ele Possa se Autoincriminar Nem ele E nem ninguém Que seja Interrogado Ou que venha Depor Como testemunha Como vítima Em juízo Nós vamos fazer Um pequeno intervalo Para os jurados Irem ao toalete E já retomamos Vamos retomar Então Está com a palavra A defesa Excelência Antes de Começar As perguntas Eu gostaria Só de manifestar Quanto a Está ligado Quanto a Manifestação Do Ministério Público Com referência A lei Mariana Ferrer Silêncio A defesa Entende que Essa lei Não se aplica No tribunal Do júri Porque júri É uma garantia Do acusado E os reflexos Dessa lei São fora Do tribunal Do júri Então a defesa Entende que Essa lei Não tem previsão Dentro do júri E que A defesa Pode sim Questionar A testemunha Ou Até mesmo O informante Já que é pai Da vítima Sobre qualquer fato E sobre qualquer documento Que esteja Dentro do processo E que ele saiba Responder Então também A gente gostaria De saber se Ele está sendo ouvido Como testemunha Ou como informante Uma vez que ele é pai Do menino Doutor Ele está sendo ouvido Como testemunha Ok Mas ele não prestou Compromisso E como eu disse antes Então é informante Doutora É informante Mesmo sendo informante Ou testemunha Seja quem for O que eu comentei antes É que ninguém É obrigado A produzir prova Contra si mesmo É uma garantia Constitucional E que também Independente Não é a lei Que vai mudar Não é uma lei Também que vai mudar O nosso comportamento Claro Assim na verdade O que eu entendo Eu acho que se aplica O tribunal do júri No seguinte sentido Que Desde que sejam feitas Perguntas De forma educada E respeitosas Ok O que não se pode Não só no tribunal do júri Como em qualquer Outro espaço É ofender Humilhar Porque Eu acho que não é essa a intenção Pergunta Educadamente Não sabe responder Diz que não sabe Ou pode simplesmente Se calar Que é um direito Ok Mas E outra questão também Que a gente tem que deixar Que tem questões Que são para os debates Que não são questões Que vai trazer Para discutir Com a testemunha Com o informante Ou seja lá Com quem for Excelência Uma única observação Artigo 474A da lei Tá Durante a instrução Em plenário Ou seja Plenário do júri Ela se aplica expressamente O tribunal do júri Doutora Sim Eu entendo que se aplica E também Mesmo que não houvesse Essa previsão legal Doutora Eu entendo que Ela é perfeitamente Aplicável E nem precisaria Essa lei Eu acho que É uma questão Assim de É uma questão Que deveria Imperar em todos Os lugares É uma questão Que a gente Deveria observar Sempre É que excelência O material extraído Do celular Das redes sociais Do Rodrigo É extremamente pesado Todo mundo sabe Material pornográfico Pesado E a gente vai ter que mostrar Claro que a gente vai tratá-lo Com o maior respeito Mas não tem como fugir disso Doutora Se me permite Eu já estou vendo Para que lado vai A senhora já falou Inúmeras vezes Que o Rodrigo Não é obrigado A falar Até mesmo Que pode se Enfim A senhora sabe Todos os detalhes Então até para preservar Tudo que esse homem Já passou Inúmeras acusações Que ele não fez Inúmeras humilhações Ele Ele vai sempre Estender a falar Das perguntas A defesa Por questão De humanitário E questão legal Com previsão legal Expressa inclusive No 474A Que foi incluído Pela lei 14.245 De 2021 Eu entendo Que esse É um direito dele Em relação A esse Fato Em razão Do que foi Extraído Do telefone Celular dele É um direito dele E permanecer Em silêncio De não responder As perguntas Perfeito Eu não vou responder Mas a gente vai fazer As perguntas Não, não, não Não, não Não, porque aí Eu entendo Que se aplica Tanto quanto Ao Excelência Está tudo certo O jurado já entendeu É assim Tanto quanto Aos réus Eu jamais permitiria Que Um réus Que chega aqui E diz que não vai Responder as perguntas Que fosse consignado Isso eu não permito Da mesma forma Eu não vou permitir Que fiquem consignadas As perguntas Nós nem faremos Não vamos fazer Tá Então O Rodrigo está dispensado Na minha fala Eu mostro tudo Doutora Até assim Eu não sei Dos jurados Doutora Ele responderia Se tem alguma pergunta Não tem problema Não tem problema nenhum Só se começar a descambar Com perguntas Ofensivas Já começou Já vai começar Eu acho que ele pode Prestar o depoimento dele Mostrar O que ele não quiser O Ministério Público Não vê Doutora Sim Eu acho que ele pode Se tiver alguma violação A lei Aí o senhor O senhor é Representante dele Eu tenho que mostrar Não adianta Sim Eu tenho que mostrar Racismo Eu tenho que mostrar Claro O que eu peço Também Eu já comentei Eu até digo Que estou muito tranquila Com relação a isso Que não vai ser Publicizado Essas imagens Isso é certo Uma coisa Doutora A gente está diante De uma vítima Que perdeu Filho E foi humilhado Por dois anos E dez meses E nove meses Por algo que não cometeu Então Por razão humanitária Eu estou fazendo isso Não E eu assim Eu acho Rodrigo Eu acho que assim Entre Não é nem opinião Entre A manifestação Do Ministério Público E do advogado Que atua Em prol dos interesses Do Doutora Então assim Vamos tentar Doutora Só que fique claro A minha manifestação Foi pelo seguinte Eu queria saber Se ele ia ser ouvido Como testemunha Ou como informante Como informante Perfeito Eu acredito Que eu não tenha Faltado respeito Com ninguém aqui Mas Qualquer momento Que os senhores acharem Que eu faltei respeito Com ele Podem intervir Não me importa Mas é só para saber Se ele vai ser ouvido Como testemunha ou informante Ponto Porque a lei se aplica Vítima e réu Não é informante Mas isso não quer dizer Que eu vou Que nós vamos maltratá-lo Humilhá-lo Alguma coisa assim Entendeu? É só por causa disso É só o que está no celular São perguntas e respostas Se ele disser Não quero responder Não responde Se ele disser Vou responder Responde Então a gente inicia E que fique bem claro Em qualquer momento Inclusive o doutor Daniel Fica bem à vontade De dizer não A partir de agora Encerrou Então Até porque Quem tem conhecimento técnico Inclusive das consequências Do que esse ato Desse ato É o doutor Daniel Então Por mais que a gente possa levar Possa e sempre se leve Em consideração Óbvio O interesse E a manifestação Da pessoa que está sendo ouvida Ou do acusado Enfim Mas Eu acho que prevalece A manifestação Da defesa técnica Doutora Assim o Ministério Público Quer que ele seja ouvido A gente trabalha sempre Com a verdade Apenas a única preocupação É com a humilhação A vítima Então O Ministério Público Entende que ele tem que falar Ok Então a defesa está com a palavra A senhora vai tirar a transmissão Não Eu vou retirar a transmissão É pesado A senhora que avise Quando a gente mostra Vai cair o YouTube Não A gente avisa A gente avisa Mas vai cair o YouTube Doutor Mas que brincadeira É verdade doutor Vou mostrar pedofilia Aqui um monte de Doutora Nem começou as perguntas A senhora já viu Não dá Não dá Não dá Não Então assim Rodrigo O senhor está dispensado Mas depois eu vou mostrar Para o jurado Não tem como correr Não tem brincadeirinha Doutora Nem com todo respeito Não vai para a transmissão Não vai para a transmissão Não vai para a transmissão Fica só aqui Pode ser Doutora Nem começou As perguntas Já estão Não tem condições Não Não tem Já chamou ele de pedófilo Vai falar ou não Não está transmitindo Vai falar Vamos sentar As imagens não vão para a tela As imagens O som também não está indo Não O que não vai ir Vai ser as imagens que vão ser colocadas Se o som puder Também Não Sai tudo Não vai botar som Não vai botar som nada Pode ser então Podemos prosseguir Então a defesa está com a palavra Obrigado silêncio Boa tarde Rodrigo Rodrigo Como é que era a tua relação com o Rafael? Doutor ele já respondeu Ah não Se for assim Doutor ele já respondeu Doutor Total board Doutor Doutor 212 Pergunta repetida Uma boa Doutor 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 Diogo Me dê Um voto de confiança Eu só preciso fazer uma cronologia das perguntas Um voto de confiança O senhor quer introduzir uma pergunta Isso Perfeito É só isso Eu peço assim Eu peço a compreensão Porque assim ó Gente Várias vezes aqui Foram feitas perguntas repetidas Todos sabem E por todas as partes Já tinha sido feita a pergunta De uma outra forma Foi feita Mas foram feitas perguntas repetidas E foram toleradas Então assim Vamos levantar a bandeira branca E vamos tentar conduzir assim Com calma A defesa está com a palavra Pode responder Rodrigo Como é que era a tua relação com o Rafael Era boa Meu filho Sim Tu não tinha atrito com ele Com nenhum dos dois Não tinha Como eu disse antes Entende O meu desentendimento Era com a mãe dele Entendeu O Rafael te telefonava Para ir buscar ele Para ir visitar ele Dizia Pai Vem me pegar Para eu ficar no final de semana contigo Ou quero ir para ir Isso existia entre vocês? Não Eu não vou mentir Não estou a mentir Não telefonava Mas ele tinha vontade de ir para lá Tá Mas ele não Ele telefonava Para buscar ele Para buscar não Nós falava pelo Whatsapp Como eu disse antes Que médio que o senhor vinha ver ele Em Planalto Uma vez por semana Uma vez por mês Que jeito Uma vez por semana Vinha Em cada dois meses Assim eu vinha Mas mandava o dinheiro para ele Falava com ele E O senhor participava Dos eventos escolares dele? Lá Eu ia junto E aqui? Como é que eu ia vir Você estava lá? Não veio nenhum aqui? Não, né? Tá Quantos eventos escolares O senhor foi lá? Ela ia na escolinha Em Tuiuti Lá Quase todas as vezes Eu ia Alguma vez Ela ia sozinha Todos os dias? Não Calma Que todos os dias Não Bota a cara no meu Assim Lá acontece assim Cada dois meses A diretora manda Os pais tem que vir Ter reunião Não é todo dia Daí eu não podia ir Que estava trabalhando Nas pareiras E a ela Entendeu? Não é todo dia Tá O senhor participou O senhor lembra De ter participado Ou ter ido Em algum evento De dia dos pais Lá? Lá nas fumo Fos? O senhor foi sozinho? Ou foi pra deixar? Não Nasia as dois E aqui o senhor Vem em algum? Não Aqui não E nenhum senhor Vem aqui? Não Tá O Rafael nasceu aqui Em Planalto Caxias Caxias O senhor sabe o dia? Ah Nasceu no hospital Lá Como é que é o nome do hospital? Ah eu não me lembro o nome do hospital Não lembro o nome E o dia? Mas nós morávamos lá no Agudo Quando eu levei ela no hospital Lá E nasceu lá Tá O dia o senhor não lembra? Não tô lembrando Não lembro o dia Tá bem Durante o seu convívio com a Alexandra Ela parecia pro senhor Ser uma mãe cuidadosa Uma mãe zelosa? Ah no momento sim né Antes da idade Esse problema aí Tá E quando o Rafael lhe dizia Que com 12 anos Ele queria ir morar com o senhor né O senhor relatou isso Que ele falou Que com 12 anos Ele queria morar com o senhor O senhor nunca Falou com a Alexandra Pra deixar ele morar antes Ou o senhor nunca falou Vem antes? Nunca? Só com 12 anos o senhor esperar? Não Vamos devagar Ela não deixava ir pra lá Nem passear E ele me falou isso só pra mim Daí ele disse Quando eu fazia 12 anos Ele ia ir Tá E o senhor gostaria que ele fosse morar com o senhor Por 12 anos? Sim Se ele quisesse ter ido antes Ele podia ter ido Tá Até ele tinha um problema na cabeça Era pra ele ir Pra lá comigo Ela não deixou Tá E o senhor obviamente iria gostar Se ele fosse morar com o senhor Claro que sim né Por que o senhor nunca pediu a guarda dele? Mas é que Como ela trouxe pra cá E não deixava ele ficar lá comigo Até no dia da mudança Não tenho vergonha de contar O cara me contou Não sei se é verdade A mudança era um valor Do caminhão Doutores E eu dei a mais E daí ele chegou Olha como o diabo Falha tempo Não falha panela Ele voltou lá Passou lá em casa O caminhão Em Tuiuti Não sei se vocês conhecem Entregar um travesseiro Ficou na gabina Novo dela Aí chegou lá um pouquinho De tardezinha Eu disse Olha esse caminhão de volta aí Ele disse Olha esqueci um travesseiro aqui Vou te deixar aí Veio de volta Daí ele disse Pagou quanto a mudança? Eu disse Paguei tanto Ela disse Ficou 500 pra ela Ela disse Ah deixa assim Fazer o que né Me deu um calote até ali Pra que isso né Não pode isso Tá mas Rodrigo Só Eu não Fala O senhor não respondeu O que eu perguntei Por que o senhor Nunca pediu a guarda dele? Mas eu não pedi Porque Tava tudo certo né Mas o senhor Não disse que gostaria Que ele morasse com o senhor? Gostava Ela deixava Ela deixava Não deixava Ele vista a vocês? Mas ela não dava Entendeu? Pedia uma coisa Ganha outra Mas o senhor Poderia ter tentado Né Seria melhor O senhor Sabe Que sério O Rafael tava Quando ele Desapareceu? Eu acho Tava na Na sexta Eu acho Quinta sexta Dos momentos Que o senhor Ficava com o Rafael Quando tava com ele Ele chegou a lhe comentar Sobre algum amigo Alguma amiga Sabe algum nome De algum amigo dele? De algum amigo? Não Não sabe? O senhor Chegava alguma Alguma vez o senhor Chegou a visitar o Rafael Sem avisar que tava vindo? Simplesmente vinha pra Planalto E chegava pra visitar ele? Ou o senhor Sempre avisava Quando vinha? Eu avisava ele no Whatsapp Avisava ele no Whatsapp Às vezes vinha um dia Às vezes ele não vinha Vinha no outro Com relação ao seu celular Rodrigo Quantos celulares o senhor tinha na época? Tinha um pequenininho Que nem eu disse E um grande Que ele levava na raça E um grande O senhor sabe o número dos dois? Cinquenta e três Um Acho um é quarenta e dois Uma coisa assim Final O final E do outro? Quarenta e dois Quarenta e dois Quarenta e dois Tá O senhor nunca teve Sete números no celular? Nossa não Só Isso aí né Da vez eu trocava de chip Porque eu pagava um plano né Eu não gosto de pagar plano E ia aumentando Daí pra que Eu gosto de combinar uma coisa É aquilo Como eu disse Não trocar Se é cinquenta É cinquenta Não e subindo lá Quais cem pilhas Um plano Eu nem usava né Lá no galopão Tem a internet Eu vou lhe mostrar alguns números Eu gostaria que o senhor Confirmasse se são seus ou não Por favor Ali na tela Tá Esses telefones aí Que aparece Algum deles é seu Porque todos eles estão cadastrados Em teu nome Porque quando tu compra um chip Tu tem que botar o nome Esses todos estão no teu nome Nenhum deles é teu Eu peço que tu olhe E me confirme qual é E qual não é Aquele é o cinquenta e três E o quarenta e dois É meu Deixa eu ver se tem ali É tem um O cinquenta e três Que eu usava E aquele que eu Eu vim pra cá aquela vez Só esses dois o senhor Confirma Os outros não É que eu me lembro sim E o que o senhor Atrela Os outros números Estão ligados ao seu nome O senhor tem alguma ideia Ou não Não sei Não sabe Tá Rodrigo Com relação Ainda com relação ao celular Durante a extração De dados do seu celular O que tu entregou pra polícia A polícia pode perceber Que tu apagava as mensagens Algumas mensagens É quando ficava Que nem eu disse Ficava muito pesado Apagava Porque eu já li Pra quem vai deixar ali Tá Era isso que eu queria saber Eu questiono o seguinte A gente conseguiu ver Que foram apagadas As mensagens com o Rafael Mas que tinha mensagens maiores E mais antigas Que estavam no seu celular O que que fazia Tu escolher apagar Qual mensagem E qual não apagar Porque tinha mensagens De anos No celular Que não foram apagadas E mensagens com o Rafael Que tinham sido apagadas É que eu lia E ia apagando E as antigas Às vezes ficava Pra trás Ficava Mas eu e ele sempre Se falava coisas boas Pai e filho Tu sabe Nunca coisas ruins Pois é Eu lhe questiono Se vocês falavam coisas boas Por que que tu apagava Essas mensagens Que eram coisas boas E outras mensagens Que eram textos maiores Mais pesadas O senhor deixava E mais antigas Inclusive Aquelas que dava ali Eu apagava Alguma ficava Oi? Aquelas que dava Vinha mais na frente Apagava Daí se tu Clica Bota lá pra trás Fica lá pra trás Tá bem Fica limpa a tela Entendi Sr. Rodrigo O senhor tem arma? Não Não O senhor tem arma de brinquedo? Ah uma vez tinha lá Que o meu sobrinho Tem 17 anos Ele tinha um revolvinho De brinquedo De prástico Assim meio Cabo prático Até nem sei Se ele tem lá ainda O senhor recorda Que ano que era isso? Essa arma de brinquedo Que o senhor tinha Que o seu sobrinho tinha? Ah não Fala uns Três anos Acho por aí Três anos O senhor recorda Como é que era a arma A cor dela? Aquele de brinquedo Preto Acho que era Cabo prático O senhor sabe a diferença Entre revólver e pistola? Não Não? Eu vou lhe mostrar Umas imagens também Eu gostaria que o senhor Me confirmasse Se é ou não é a arma Do seu sobrinho Que é de brinquedo Vou lhe mostrar Mais de uma imagem Tá? Aquela arma ali Do seu sobrinho? Essa é de brinquedo Tá mas essa é a dele? É É essa? É Bota a outra que tem Com uma mão Essa arma aí É uma arma diferente Uma é revólver Essa é pistola Essa é do seu sobrinho também? Não é essa aí Não sei de quem é essa aí Essa mão ali Esse pulso Com esse relógio Não é o senhor? Porque nós temos Uma foto do lado ali Que é um pulso Com um relógio Que é o senhor Mas eu não sei Isso aí Esse relógio ali Não é o que o senhor Tá no pulso hoje? Não é Não é? Pode mostrar o relógio Não é o mesmo? Tá Então essa Essa fotografia Com a pistola ali O senhor disse Não é o senhor Não É Tem outras fotos de arma Eu vou lhe mostrar Outras fotografias Por favor Essa foto ali Aumenta a tela aí Por favor Essa fotografia aí Que tem uma Que o senhor está com uma Se não me engano É um revólver Que o senhor está com um revólver Na cintura Esse é o seu É aquele de plástico Aquele de plástico Tá Vai botando as outras ali Esse é o mesmo Também Esse aí o senhor confirma Que é o mesmo revólver De plástico De plástico Tá O senhor gosta de ostentar armas? Essa moto É a que eu dei para o pé Tá E ali é o mesmo revólver De plástico Tem uma foto também Que é só A pistola Precisa dessa foto Por favor Só um pouquinho Só um pouquinho O senhor Rodrigo É Essa que eu quero Uma foto Que é uma arma Com uma Com a missão Essa foto aí É de brinquedo Esse revólver Mas esse aí É os grupos Do WhatsApp Tá Mas o senhor sabe Me dizer se esse aí É de brinquedo ou não Pelo seu conhecimento É Não sei de quem que é esse aí Oi? Não sei de quem que é esse aí Não, não, não A pergunta é O senhor sabe me informar Se esse é de brinquedo ou não Não de quem é Se é de brinquedo ou não Não sei Não sabe? Tem mais uma aqui Mostra Acho que tá numa caixa Essa daí, ó Ali a gente tem Uma pistola Um celular E uma espécie de Ah, fugiu a palavra Uma espécie de pente Que faz com que a pistola Dispare vários tiros Ao mesmo tempo O senhor sabe De quem que é isso? Não sei O senhor sabe Se isso é de verdade Ou de brinquedo? Também não Isso aí tava no seu celular O senhor não sabe De quem é? Como eu disse o senhor Esse grupo Que é essa gurizada Vão mandando, entende? Uhum O senhor não sabe então? Não Tá Mostra a foto ali Só um momentinho Rodrigo, com relação ao Anderson Como é que era a sua relação com ele? Era boa Sempre estudamos bem Era boa também? O senhor nunca teve nenhum problema com ele? Nunca tive Será que aquela moto ali Que tu viu na foto ali Eu dei pra ele Foi pro Anderson a moto? Dei, mas como eu expliquei antes Tava o nome da mãe dele Não deu pra trazer Eu dei Vem buscar Daí ela disse Tava o nome dela Vende, Rodrigo E manda o dinheiro Foi vendido por R$2,500 E daí ela assina o documento Pra quem vai ficar Tá Mas o Anderson era menor de idade O senhor deu uma moto pra ele Sendo menor de idade? Mas daí a mãe dele ia trazer pra cá, né? Tinha uns 17 anos Mas a moto era pra ele Era pra ele Tá Mas ele era menor É que assim, senhor Rodrigo Hoje o Anderson nos trouxe Umas informações um pouco chocantes Por isso que eu estou lhe perguntando Se a sua relação com ele Era 100% Sempre foi boa Porque ele relatou aqui pra nós Que teria sofrido abuso do senhor Capaz Isso é bobagem Se o senhor quiser responder O senhor não precisa responder Mas eu tenho que lhe perguntar Porque sempre tratei ele bem, doutor Olha Foi morar com 3 aninhos Isso aí Como é que eu posso explicar? Nada contra ninguém Quem Não sei porque Nada contra você Vem trazendo isso aí Coisa de telefone Nós temos aqui E claro que eu não sei mandar Tratando de uma coisa Coisa de telefone Deixar lá pra trás Eu não agredi ninguém Não matei ninguém Não fiz nada pra ninguém Entendeu? Daí não tem o porquê Eu estar respondendo isso aí Coisas do passado, né? Tá Não, mas eu lhe pergunto É que assim Ele trouxe isso pra nós Eu tenho que lhe perguntar Se o senhor quiser responder O senhor responde Se não Se o senhor advogado está ali O senhor não responde Mas assim Pelo relato do Anderson Eu tenho que lhe perguntar o seguinte O senhor Tem alguma preferência Por sexo masculino, feminino? O senhor é homossexual? Doutora, com todo respeito, doutora Assim, até assim Por assim Não só como advogado Como Rodrigo E Rodrigo Só um minuto Até me dá vergonha Como professor universário Se eu não fizer isso, doutora Eu represento ele Diversas e diversas perguntas Não falaram nada Sobre o fato Que está sendo julgado hoje Estão tentando imputar um crime De outra coisa Que ele não cometeu Então não tem como Ele continuar com esse depoimento Até por razão humanitária De um homem Que perdeu o único filho E é amulhado há muito tempo Por algo que não cometeu Então não tem como conseguir Ele não vai mais responder? Não, claro que não Ok, então Obrigado Está dispensado Claro que eu tirado Doutora, tem assim Uma eventual acaração Ele não vai participar Se puder liberar Ele não está liberado Doutores, por favor Não é horário Não é horário de debate Só que os jurados Estão entendendo bem mesmo Ah, tem acaração Não, ele correu E vai ter acaração Não vai participar da acaração Ah, não vai também Não vai Vai correr também Correu Mas é o direito dele De não participar Do professor de força Não, tranquilo Por isso que eu dispensei O direito dele De não participar da acaração Não vai também Assim como um Não vai participar do mundo Não vai participar do mundo